Não nasci pra ser mais um aqui Quero ter a santidade em mim Vou fazer uma revolução Com Jesus aqui no coração, meu vô Fazer a diferença onde for E soltar a minha voz pro mundo ouvir Nas savelas e nos hospitais Na escola e no futebol Todos juntos vamos construir Um mundo novo pra você e pra mim Eu vou fazer a diferença onde for E soltar a minha voz pro mundo Oh, revolução do amor Oh, Jesus é o Senhor Oh, revolução do amor Oh, Jesus é o Senhor Não nasci pra ser mais um aqui Quero ter a santidade em mim Vou fazer uma revolução Com Jesus aqui no coração, meu vô Fazer a diferença onde for E soltar a minha voz pro mundo ouvir Na savelas e nos hospitais Na escola e no futebol Todos juntos vamos construir Um mundo novo pra você e pra mim Eu vou fazer a diferença onde for E soltar a minha voz pro mundo Oh, revolução do amor Oh, revolução do amor Oh, Jesus é o Senhor Oh, revolução do amor Oh, Jesus é o Senhor Oh, revolução do amor Oh, revolução do amor Oh, revolução do amor Oh, revolução do amor Oh, Jesus é o Senhor Oh, revolução do amor 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 Oh, Jesus é o Senhor Oh, revolução do amor 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 Oh, Jesus é o Senhor Oh, revolução do amor Oh, revolução do amor Oh, revolução do amor Oh, revolução do amor Oh, Jesus é o Senhor Amém.